Veja nesta edição, mais de 4 mil postos oferecem vacina contra paralisia infantil no Pará. Metro quadrado de terra no Pará registra redução em maio. A opinião de alunos, de professores sobre a nova seleção para o FPA. Comidas juninas estão mais caras em Belém. Ações integradas fortalecem rede de prevenção e combate ao tráfico de pessoas. Banco da Amazônia premia a imprensa paraense. E vamos saber a situação atual das doações de sangue no Emopa. Hoje é segunda-feira, 10 de junho, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite. A imunização teve início neste sábado em todo o país. Em Belém, cerca de 94 mil crianças devem ser vacinadas. Sofia chegou de carro para tomar a vacina. O pai a trouxe logo no primeiro dia da campanha. A importância da vacinação, né? Está sempre em dia, com a criança pequena, na idade dela. Graças a Deus, é só essa que ela precisa tomar. Está tudo tranquilo. Na unidade de saúde do Guamá, em Belém, decoração temática para atrair as crianças. Mais de 93 mil devem ser vacinadas na capital paraense. O Brasil hoje é um dos países há muito tempo que não tem mais essa doença. Então, a gente conseguiu com a vacina atingir uma meta muito grande. Como vai ter a Copa de Confederação, os países asiáticos estão vindo para cá e lá tem a doença. Então, para que isso não venha atingir, é muito importante que os pais tragam as crianças para virem se vacinar. O público-alvo da campanha são crianças a partir dos seis meses, até menores de cinco anos. Além da gotinha, a Adriele tomou as vacinas em atraso e nem reclamou. Adriele, o que você veio fazer aqui no... Tomar a vacina. É, e doeu a vacina? Não. Por mês, cerca de 3 mil crianças são atendidas na unidade do Guamá. São 300 vacinas mensais. É importante para o organismo dela, para não dar doença, para ficar fortalecida o organismo, para não pegar nenhum tipo de doença. No caso da poliomielite, são 24 anos sem o registro da doença no Brasil. A campanha quer garantir que o vírus não volte a circular no país. E a campanha nacional de vacinação segue até o dia 21 de junho nas unidades de saúde de todo o Brasil. A Polícia Civil do Pará inicia hoje a programação da Semana de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa no Shopping Pátio Belém. A ação se estenderá até o próximo dia 15. Durante o evento, haverá divulgação dos serviços da Delegacia de Proteção ao Idoso, expedição gratuita de carteira de identidade para idosos, exames de verificação da pressão arterial e glicemia, além de apresentações de shows de dança, vídeos educativos, coral e teatro. O evento é alusivo ao Dia Mundial de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, comemorada no próximo dia 15 de junho. O preço do metro quadrado de terra no Pará caiu. Foi a segunda redução mais expressiva da região norte no mês de maio. O valor caiu 5,91% de acordo com a inflação oficial da construção civil registrada no mês passado pelo IBGE. O preço do metro quadrado no Pará é o menor entre os estados nortistas. O valor chegou no mês passado a R$ 802,56, contra R$ 833,56 do Amazonas e R$ 863,93 do Torquantins. No acumulado do ano, os índices do Pará somaram 5,49% e nos últimos 12 meses acumularam 0,51%. O custo nacional da construção por metro quadrado que em abril fechou R$ 870,97. Em maio, caiu para R$ 826,34, sendo R$ 460,08 relativos aos materiais e R$ 366,26 à mão de obra. A partir de hoje, os estabelecimentos comerciais de todo o país são obrigados agora a discriminar na nota fiscal ou em local visível os impostos embutidos no preço dos produtos e serviços. De acordo com a nova lei, na compra, o consumidor tem de ser informado sobre o valor aproximado do total dos tributos federais, estaduais e municipais. Muitas empresas alegam que ainda falta a regulamentação e que não sabem como adequar seus sistemas informatizados às novas regras. Caiu consideravelmente o número de doações de sangue no Emopa. A redução do número de doadores já está interferindo no atendimento das transfusões com prioridade para urgência e emergência. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. E quem vai falar sobre isso conosco hoje é a Júciara Farias, ela que é a gerente de captação de doadores do Emopa. Gerente, obrigada por conversar conosco. Qual é a situação atual do Emopa? Bom, a Fundação Emopa está sempre procurando desenvolver atividades que façam com que a população fique sensibilizada para essa importância do seu papel na contribuição dos estoques de sangue. Hoje nós estamos com algumas dificuldades no sangue do tipo negativo, dado a um período que a gente encontra que é um período bastante festivo, que é o período já da quadra junina. Então, no que diz respeito a essa questão do comparecimento de doador, qualquer coisa interfere. A chuva pode interferir, um período mais festivo como é a quadra junina também interfere. E a nossa preocupação é que todos os dias nós sempre temos alguém precisando de uma transfusão de sangue. E aí nós precisaríamos realmente ter uma média de 200 a 250 doadores dia, para que nós pudéssemos atender todas as solicitações dos hospitais sem nenhum tipo de problema. O Emopa tem uma média de 70% dos seus doadores são doadores espontâneos. São aquelas pessoas que fazem suas doações, independente de ter qualquer pessoa precisando. Mas em períodos de crise, nós fazemos sempre um apelo para os familiares dos pacientes, apelo aos próprios hospitais que possam fazer essa fala unificada da importância de se tornar doador de sangue com os familiares dos pacientes principalmente. Por quê? Porque o sangue é um produto que nós não podemos comprar na farmácia. Nós precisamos ter o ser humano realmente que estenda o seu braço e faça essa doação. Então, o nosso movimento diário, ele depende de uma série de outras situações. Então, é bem importante a população realmente ter essa consciência de que pode participar. basta ter a idade de 16 a 65 anos, quem tem 16, 17 anos deve ir acompanhado dos pais para assinar a autorização. E aí você deve levar o seu documento de identidade, ir alimentar, também de saúde. Com certeza, você pode ser um candidato em potencial a colaborar com uma vida. Ok. Lembrando que nós estamos conversando com Júciara Farias. Ela que é a gerente de captação de doadores do Emopa. Quem estiver com dúvidas, quiser esclarecer alguma coisa, pode ligar para a gente no 4006-9211. Pode participar. Júciara, qual é a demanda do Emopa? Quais são os hospitais que o Emopa atende? Na realidade, nós atendemos uma média de 218 hospitais dentro do estado do Pará. E somente dentro de Belém, 85. E aí, independente dessa demanda de 85 hospitais, nós atendemos também o nosso ambulatório. Nós, no Emopa, recebemos pacientes hematológicos, leucêmicos, anêmicos, hemofílicos, que também dependem de transfusão de sangue para sobreviver. Então, essa demanda é uma demanda bastante crescente. Hoje em dia, aqui no estado do Pará, já se tem alguns procedimentos que até antigamente não se fazia, como cirurgias de porte, cardíacas, transplantes. Então, tudo isso demanda realmente esse crescimento no número de bolsas de sangue. E assim, a importância é que, nesse mesmo sentido, nós precisamos estar sempre fomentando uma rede de parcerias que venha fazer com que possa aumentar também o número de doadores voluntários. Daí, todas as ações que são de iniciativas tomadas pela captação de doadores do Emopa é no sentido de fazer com que essas parcerias revertam seus trabalhos também, no sentido de sensibilizar os seus funcionários para essa questão da doação de sangue. As universidades, a gente tem procurado trabalhar com jovens que são, na realidade, potenciais doadores e que têm acenado aqui no estado do Pará com quase 50% do número de comparecimentos de doadores. Então, são essas características, as mulheres, que podem contribuir enormemente para esse processo. A mulher pode doar sangue tão bem quanto os homens. E são assim, são ações que a gente procura direcionar através de projetos, através de campanhas. Todas essas, nesse sentido, realmente da corresponsabilidade que todos nós devemos ter com essa causa. Que, acima de tudo, ela é uma causa de saúde, é uma causa de utilidade pública. Agora, gerente, você falou ainda há pouco com relação a essa demanda do próprio Hemocentro. Que pessoas são essas? Que doenças são essas? E o que aconteceria, o que acontece com essas pessoas caso não haja essa doação de sangue? Bom, o Hemocentro, o Banco de Sangue Público do Estado, tem conseguido atender a sua missão, que é realmente encaminhar sangue para as demandas dos hospitais. E, assim, as demandas, elas são das diversas possíveis. Vai desde uma cirurgia de porte até um quadro de uma anemia. Então, são várias outras situações que você pode vir a precisar de uma transfusão de sangue. Algumas dificuldades, elas são realmente pontuadas, principalmente em períodos assim sazonais. Como nós agora estamos passando pela quadra junina, passamos por um período bastante chuvoso, que foi o mês de maio. Já vamos enfrentar as férias de julho. Então, assim, esses períodos que são períodos de férias, são períodos bem difíceis. Então, e principalmente quando a gente fala que nós temos que atender não somente os sangues do tipo positivo, mas os dos negativos. E os sangues do negativo, eles têm uma predominância bem menor na nossa região. Então, sempre a gente está acenando com dificuldade com esse tipo de sangue. Mas o Hemopa, graças a toda essa parceria que tem constituído, mesmo trabalhando com alguma dificuldade em determinado tipo de sangue, tem procurado atender os hospitais na medida do possível. E, assim, quando passamos por períodos difíceis como esse, a solução realmente é a mobilização da sociedade. Então, isso vai desde o meio de comunicação, como estamos aqui hoje, até uma campanha de doação de sangue. Então, como forma de descentralizar a coleta e facilitar esse acesso para a população, que também é importante, o Hemopa tem trabalhado com campanhas externas. Amanhã, inclusive, nós vamos estar em frente ao Banco do Brasil da Presidente Vargas, com a nossa unidade móvel. Você que tem essa disponibilidade pode ir até lá, até às 16 horas. E, na quarta-feira, nós estaremos lá no Colégio IEP, ali próximo à Praça da República. Também você pode ir lá fazer essa sua doação a partir do horário da tarde, a partir das 15 horas. E, no período de 15 a 22, o Hemopa vai estar realizando a sua campanha junina. Essa campanha é uma campanha festiva, que a gente diz. Lá você vai ter a sua oportunidade, não somente de fazer a sua doação de sangue, mas também de aproveitar para uma grande diversão, que vai ser a diversão da quadra junina. Preparamos um lanche muito especial para o nosso doador. Um brinde para que esse doador se sinta realmente homenageado. E, claro, aproveitar essa associação que a gente faz de saúde, com entretenimento, com diversão. Então, nós estamos aguardando a todos, no 15, no sábado, até o outro sábado, que será no dia 22. Ok, gerente. Obrigada. Lembrando que nós voltaremos no próximo bloco, falando sobre a doação de medula óssea. Quem quiser participar, pode ligar para o nosso telefone, o 4006-9211, tirar suas dúvidas. É com você, Marcos. E agora vamos falar de educação. Os editais do programa Ciências Sem Fronteiras, que dá bolsas de estudo para universitários em outros países, oferecem mais de 13 mil vagas em nove nações. Os destinos são universidades da Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, Finlândia, Hungria, Japão e Reino Unido. O total de vagas é a soma das bolsas previstas para cada país. As inscrições podem ser feitas até julho. O período da viagem dos candidatos selecionados deve começar em meados de 2014. Há uma semana, a principal universidade do norte do país decidiu adotar a nota do Enem como única etapa para o vestibular 2014. A medida gerou polêmica entre professores e estudantes. Os professores mudaram o método de ensino. Os alunos se sentiram prejudicados pela UFPA. Vai dificultar, porque na verdade a gente estava acostumado a fazer o UFPA porque já é mais regional. Então já vêm as coisas mais do Pará que a gente já sabe. E como lá fora eles já estão acostumados só com o Enem. O Pará é um dos estados brasileiros que está na rota do tráfico de pessoas. Por isso, os órgãos que atuam na proteção dos direitos humanos investem em ações integradas para fortalecer a rede de prevenção e combate a esse tipo de crime. Uma das principais mobilizações nesse sentido foi a criação do Fórum Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O tráfico de pessoas é um mal que ainda fere muitas famílias brasileiras, vítimas da ilusão de melhoria de vida proposta por criminosos. O Pará é um dos estados que está na rota deste crime. Remete às vítimas para o exterior, normalmente mulheres, para a exploração sexual nos países vizinhos, no suliname. E temos também um fluxo interno de meninas que vêm do Marajó para a exploração na capital, sexual ou não. E de travestis que saem de Belém para a exploração sexual, especialmente em São Paulo. As vítimas são principalmente mulheres de 18 a 30 anos que já têm filhos e buscam melhores condições para garantir o sustento da família. Mas ainda nesse grupo de pessoas traficadas estão travestis e garotos que sonham em ganhar a vida com o futebol. A vítima dificilmente nos procura para trazer as informações porque tem medo. Tem medo porque o aliciador, aquelas pessoas que exploraram, conhecem a família toda, moram na região, sabem dos movimentos. E essa vítima então se sente acuada com medo de sofrer algum tipo de agressão. Essa falta de informação também dificulta o trabalho de inteligência que tem que ser feito para as investigações para identificar quem são as pessoas que atuam nisso. Depois nós temos uma outra questão que complica, que é a necessidade de que essa investigação se dê normalmente em colaboração entre duas polícias. Ou a polícia do Pará com algum estado, São Paulo por exemplo, que recebe as vítimas para comprovar o aliciamento no estado e a exploração sexual em outro. Ou quando falamos no tráfico internacional, esse trabalho conjunto entre a polícia federal e uma polícia de um país vizinho que vá investigar, que traga elementos concretos, dizendo que aquele brasileiro que foi posterior lá está sendo explorado ou em serviços domésticos ou no trabalho sexual. Um crime grave que encontra diversas dificuldades de investigação por não ter uma estrutura que possibilite o mapeamento das rotas do tráfico e a proteção adequada às vítimas e suas famílias. Se nós tivéssemos um grupo de inteligência capaz de fazer o combate ao tráfico de seres humanos como ele deveria ser feito, nós teríamos uma capacidade melhor de conhecer as rotas, de conhecer as redes de exploração e desbaratar essas redes. A fim de melhorar essa realidade, algumas ações são realizadas. No âmbito da política de enfrentamento, nós tentamos ficar não apenas na repressão policial, apenas na investigação desses crimes e na punição, mas também dar a essas vítimas um acolhimento para que elas tenham uma estrutura dentro do estado de assistência social, de psicólogos e um grupo multidisciplinar que consiga receber essa vítima. No dia 4 de junho deste ano, foi estruturado o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Esse comitê vem com a importância para a sociedade de ter as instituições de referência a quem vai se procurar, a quem eu vou denunciar. Então, esse comitê vem com esse objetivo para que a gente possa integrar cada vez mais essa rede e que as instituições consigam se enxergar no plano e sensibilizar dentro dessa estruturação para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Há dificuldades no reconhecimento da pessoa como vítima deste crime, mas ele pode ser denunciado. Hoje, o que passou aqui pela Secretaria de Justiça foram pessoas de baixa renda, que têm sonhos, que têm vontade de crescer, de ter algo na vida. E, assim, não se enxergam nesse processo. E quando elas são seduzidas por esses aliciadores, elas muitas vezes têm um ganho nessa situação, mas, por outro lado, a violência é muito forte. E precisam de uma política de geração de emprego e renda. Elas precisam ter um apoio que garanta que elas não sejam novamente vitimizadas, que elas tenham no seu local de origem emprego, que elas tenham capacidade de gerar renda para suas famílias, porque nenhuma dessas vítimas entra nisso, a não ser com a ideia de que obterão algum tipo de rendimento, ou em outro estado, ou fora do país, para manter as suas famílias, para melhorar a sua condição de vida. E falando em direitos humanos, o índice de trabalho infantil no Pará aumentou na última década. Ele está entre os 10 estados com os maiores percentuais de crianças e adolescentes ocupados em atividades profissionais. Entre 2000 e 2010, a proporção de jovens com idade entre 10 e 17 anos trabalhando aumentou quase 5 pontos percentuais. São mais de 180 mil menores de idade nessa faixa etária trabalhando. O Pará é o sexto estado do país no índice de trabalho infantil. Os dados são do último censo realizado pelo IBGE. E vamos voltar ao vivo com a repórter Carolina Guimarães para falar sobre doação de sangue no EMOPA. Carol. Falando sobre doação de sangue e também sobre a doação de medula óssea, que, Jussiara, é importante também, né? A Fundação EMOPA, desde 2003, instituiu o REDOME, que é o Registro de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Então, essa é uma parceria com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que tem sua sede no Rio de Janeiro. A partir dessa data, a Fundação EMOPA começou a direcionar as suas ações de maneira estratégica, no sentido de informar a população da importância de se tornarem doadores voluntários de medula. Nós temos um cadastro que se compõe ao Cadastro Nacional de 90 mil doadores voluntários de medula óssea, que já foram até o EMOPA com essa intenção. E aí, assim, para a pessoa fazer esse cadastro, ela precisa ter a idade de 18 a 55 anos, apresentar um documento de identidade e ter a consciência de que um dia ele pode ser compatível com algum paciente. Então, o primeiro momento a gente diz que você doa apenas a intenção, e o segundo momento seria a doação. Mas, para que essa doação aconteça, é necessário que o INCA diariamente cruze dados do paciente, do HLA do paciente, que vai mapear as características genéticas, com o HLA do doador. Nesse cruzamento, se houver alguma compatibilidade, aí sim. Nesse momento, o Instituto Nacional do Câncer entra em contato com esse doador para comunicar de que ele foi compatível com determinado paciente. Qual que é a dificuldade aí? A dificuldade é exatamente essa compatibilidade. Nós fazemos, assim, tem uma média no Brasil que a probabilidade de você ser compatível é de 1 para 100 mil. Então, é uma verdadeira loteria você ser compatível com alguém, mas essa possibilidade, ela existe. E aí a gente faz sempre o apelo, principalmente para a sociedade, de uma maneira geral, que compõe a região norte, porque quanto mais crescer esse cadastro, aumenta as chances, a possibilidade de encontrar um doador compatível para um paciente da própria região norte. Então, as pesquisas têm avançado bastante e a gente tem observado, a nível de Brasil, que na região norte a gente precisa ainda alavancar muito esse nosso cadastro para poder oferecer uma chance maior para quem precisa. No momento que nós temos um paciente numa fila de espera por transplante de medula óssea, a primeira busca é feita entre a família, pai, mãe e irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. A chance de se encontrar o doador compatível ali é de 25%. Então, eu tenho essa chance dentro da família. Mas, assim, saindo da família, você vai para o que a gente chama de vala comum. Você vai para o redome. Então, precisa achar esse doador dentro do redome. E aí as chances vão crescendo à medida que vai crescendo também o cadastro desses doadores. O hemopa, quando você vai fazer a doação de sangue, você, de maneira simultânea, pode também fazer o cadastro para doador de medula óssea. Basta expressar essa vontade lá no hemopa no horário de 7h30 até as 18h. E, assim sendo, você vai preencher apenas uma ficha. E, após essa ficha, você vai coletar uma seringa de 5ml. Esse é o primeiro momento de quem tem a intenção de ser futuramente um doador voluntário de medula óssea. Agora, onde é que fica o hemopa para que as pessoas possam encontrar, possam fazer essa doação? Bom, o hemopa funciona de segunda a sexta, no horário de 7h30 às 18h. Ao sábado, de 7h30 às 17h. E fica na CCD Lucorreia 2109. Em média, são três quarteirões depois da Praça Batista Campos. E aí, você pode exercitar esses dois gestos, da doação de sangue e do cadastro para doador de medula óssea, na própria Fundação Hemopa. Você também, que mora nos municípios Castanhal, Marabá, Santarento, Curuia, Otamira, Redenção e Abaitetuba, você também pode se dirigir às sedes do Hemopa lá para fazer. E ainda terá oportunidade em campanhas de doação de sangue, como a de amanhã, em frente ao Banco do Brasil, na Presidente Vargas. Ok, muito obrigada, gerente, por conversar conosco. Nós que agradecemos. Lembrando que quem tiver dúvidas, pode ligar para o 40069211, a TV Nazaré, e encaminha essa pessoa ao Hemopa. Agora é com você, Marcos. Obrigado, Ronyera. A Receita Federal libera hoje as consultas ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013 e os lotes residuais dos anos anteriores. Ao todo, serão pagos cerca de 3 milhões de reais. E as consultas podem ser feitas por meio do site da Receita, pelo telefone 146 ou via aplicativo para dispositivos móveis. A restituição pode ser sacada a partir do dia 17 de junho. Pessoas com mais de 65 anos terão prioridade. Encerram nesta quinta-feira, dia 13, as inscrições para o Prêmio IAP de Literatura, que está na 12ª edição. Dramaturgia, Conto e Romance são algumas das oito categorias abertas no edital. Cada premiado ganhará a publicação de sua obra com tiragem de 500 exemplares. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, nós vamos conversar com a Elane Oliveira, que é da área de Literatura do Instituto de Artes do Pará, e vai explicar para a gente, Elane, como vai acontecer esse processo de seleção, quais são os principais requisitos do edital? Olha, esse Prêmio IAP foi instituído desde a fundação do Instituto. Então, ele já tem 12 anos e a gente oferece oito categorias, Romance, Conto, Poesia, Literatura Infantil, Dramaturgia. E agora a gente tem uma novidade, que é o Prêmio Livro Reportagem. E é interessante assim, que a gente faz uma comissão julgadora, e essa comissão é que vai escolher, em cada categoria, aquelas que têm qualidade literária para serem publicadas. Se não houver qualidade literária nas categorias que a gente promove para a publicação, a gente vai, esses livros não são publicados. Ah, então existe a possibilidade de haver oito publicações, é isso? Caso haja qualidade literária, como eu falei, a gente pode publicar, porque isso vai depender do julgamento dos jurados. Então, o Prêmio de Literatura do IAP já gerou alguns frutos, né? É a 12ª edição e a Elane vai falar um pouco para a gente sobre esses frutos, as publicações que já foram geradas, Elane. Olha, o importante é que esse prêmio, ele é uma oportunidade que o autor tem de publicar a sua obra, que geralmente é muito difícil para alguns autores. Então, autores como Carlos Correa Santos, na área de Dramaturgia, o Daniel Leite, na área do Conto, Aldrin Figueiredo, na área de Ensaio. Então, assim, a gente tenta abarcar esses vários gêneros que possam enriquecer cada vez mais a informação sobre a nossa região e a produção artística literária do nosso estado. Agora, quais são os critérios para a inscrição, Elane? O autor deve residir no estado há mais de dois anos, né? E a obra tem que ser inédita, ela não pode ter concorrido em outro, ter ganho em outro prêmio e ele inscrever ela de novo. Então, ela tem que ser inédita. Então, esses são os principais critérios. E as inscrições vão acontecer até quando? O que precisa levar a outro tipo de documentação? Lá no IAP? É no IAP mesmo as inscrições? Como funciona tudo? As inscrições são no IAP, mas elas também podem ser feitas pelo correio. Até o dia 13, aí que vai ser, caso seja feito pelo correio, vai ser aceita a data de postagem no correio. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Então, fica aí a dica para todos os produtores de literatura do estado do Pará, o prêmio de literatura do IAP. As informações sobre os critérios das inscrições e sobre os critérios para a análise das obras, você encontra no edital que está no site da instituição. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Sexta-feira foi uma noite de premiações. Há quatro anos, o Banco da Amazônia homenageia a imprensa em comemoração ao Dia Nacional da Imprensa, celebrado em 1º de junho. A TV Nazaré esteve presente nesta noite com a repórter Patrícia Nascimento, que recebeu o prêmio com a reportagem Igrejas Históricas de Belém, exibida no programa Encantos da Amazônia. A partir de agora, nós vamos conhecer um pouco da história da Companhia de Jesus e a Igreja de Santo Alexandre, desde a chegada dos padres jesuítas, até sua expulsão. A reportagem Igrejas Históricas de Belém aborda a cultura, religiosidade e traços arquitetônicos das primeiras igrejas erguidas na capital paraense. A sugestão de pesquisadores é de que seja uma imagem de um santo de devoção jesuíta. Ela foi encontrada atrás de uma parede na fachada da igreja no período da última restauração. Uma reportagem reconhecida pelo Banco da Amazônia durante o evento, em homenagem ao Dia Nacional da Imprensa. A premiação teve como tema a valorização da cultura amazônica. A imprensa cumpre um papel fundamental na história do mundo, na história do Brasil, na história da região norte. Sem a imprensa divulgando, levando informações, notícias, não haveria o crescimento das pessoas, o progresso, o desenvolvimento. Então, nada mais justo que o Banco da Amazônia, que é o banco da região norte, que é o banco que traz desenvolvimento para a região, faça anualmente esse evento, premiando as reportagens de destaque nesse ano, sob o título valorizando a cultura amazônica e principalmente convidando os representantes da imprensa para confraternizar e para dizer a todos eles obrigado pelo trabalho, parabéns e continuem levando informação a toda a região norte do Brasil. Profissionais da imprensa do Pará foram homenageados. Para a Fundação Nazaré de Comunicação, o prêmio é um grande reconhecimento e fortalece o trabalho da instituição. Para a Fundação Nazaré, é uma honra muito grande participar, acho que pela terceira ou quarta vez deste evento, organizado pelo Banco da Amazônia. E com esse nosso programa, que também já é um programa reconhecido nacionalmente e até para o mundo inteiro, Encantos da Amazônia, é uma honra a gente poder receber e participar mais um ano deste grande evento que é patrocinado pelo Banco da Amazônia. É um reconhecimento. Há um banco que está exatamente dentro da Amazônia, é onde nós estamos também com nossas repetidoras em toda a Amazônia Legal. Isso é um reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo nessa agregação de valores da Amazônia. A premiada da noite, Patrícia Nascimento, repórter da TV Nazaré, dedicou a premiação a todos os funcionários que buscam cada vez mais divulgar esse trabalho de educação e evangelização. Eu me sinto, na verdade, representando a equipe da TV Nazaré, todos os outros profissionais da TV Nazaré, que contribuem com o seu trabalho para a produção de informação de qualidade, com ética, respeitando os direitos humanos, respeitando as pessoas. Então, todos os profissionais da Fundação Nazaré de Comunicação, especialmente da TV Nazaré, são comprometidos com esses valores que são próprios do jornalismo e eu me sinto muito honrada de representá-los aqui. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever os nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho